Deixa só ele ali bem, só o Jackson O Jackson, dá pra você mostrar de novo só o símbolo, por favor? Ae, tá ligado O toque é muito bom O toque é demais Tranquilo, beleza? Quais a fazer? Obrigado Fica com ela Fica com ela Fica com ela Fica com ela Fica bem, bem, bem Obrigado. Os caras meteram. Pega ali. Pega ali. Fala aí. Fala. Fala aí, Zio. Fala aí, Zio. Fala aí, Zio. Fala aí, Zio. Fala aí, parceiro. Agora eu tô 100%. Eu tô te vendo agora. Feliz ano. A gente bota aquele foot lá, cara. Vamos? Bota a coisa. Ah, eu acho que eu vou para a Ilha Paulista, porque os caras vêm que eu faço um trabalho... Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Vou dar uma комментарia. torta a oportunidade pra mostrar pra ser Onyssel... Fala aí, Zio... Fala aí, Zio... Por favor. Melatro na mel coração aqui. Onde é que estão as coisas ali? Oi. Está aqui mesmo. Vamos ver se não eu troco. Quando eu fui colocar ela estava cheia já. Está cru? 35. Achei a lista. Diga, isso já está aqui. Puxa. 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 Que consumiram? Puxa. 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 Obrigado. Obrigado. Boa tarde, boa tarde. Oi, oi, oi. Alguém ao vivo? Está ao vivo? Está. Vamos lá. Jadson, aqui, no meio. Tudo bem? Seja bem-vindo de volta. Obrigado. A primeira pergunta que eu te faço, Jadson, é sobre a mudança de status da apresentação passada para essa. Quando você chegou na primeira vez, trocado com o rival, o torcedor meio com o pé atrás com você, e agora você foi meio que pedido, um torcedor feliz da vida, muito entusiasmado com o seu retorno. Eu queria que você comentasse como que chega agora a diferença para a outra apresentação que você teve aqui. Olha, eu estou muito feliz de retornar ao clube que eu saí por cima em 2015, campeão brasileiro. Eu acho que foi um ano muito bom para mim e para todos do grupo naquela época. Não esperava essa repercussão da torcida, pedindo a minha volta. acho que foi bacana, estou muito feliz. A única forma que eu tenho de agradecer e retribuir esse carinho da torcida é me empenhando no trabalho, jogando bem, fazendo gols, dando assistências. Esse é o meu objetivo para esse ano e para isso que eu voltei. Jadson, à sua esquerda aqui, tudo bem? Bem-vindo ao Corinthians, aqui atrás. Sua esquerda. Tudo bem? Tudo bem. Sobre o seu posicionamento dentro de campo, você era o típico camisa 10, aí com o Tite você começou a jogar um pouquinho mais aberto. Como você estava jogando na China e como você pensa em ajudar o Corinthians no meio de campo, que agora joga em uma linha de 4, 4-1, 4-1? Como você acha que você pode ajudar? Em qual posição você preferiria jogar? Eu nunca tive problema em jogar no meio de campo. Eu já joguei centralizado ali, na frente dos volantes. Com o Tite eu joguei mais aberto, eu tive que me adaptar. As coisas deram certo. Não sei o que o professor Cariri está pensando. A gente não teve um tempo ainda para sentar e conversar. Mas eu vou... Onde for que eu tenha que jogar, eu vou dar o meu melhor. Então, para mim não tem problema jogar aberto ou no meio. O importante é ajudar meus companheiros e a equipe. Jadson, aqui à sua esquerda. Você recebeu alguma proposta de outro clube? E por que você escolheu em voltar para o Corinthians, mesmo se o Corinthians disputará a Libertadores desse ano? Teve três propostas, além do Corinthians, que eu tive, meu empresário passou para mim. Mas, quando eu acertei a rescisão na China, eu sempre deixei bem claro para ele que a preferência era do Corinthians. Eu queria voltar, porque eu me identifiquei com o clube, com a torcida. Então, graças a Deus as coisas deram certo na negociação. Eu já estava ficando um pouco ansioso. E estou feliz. Estou feliz em voltar a um grande clube. Eu acho que é um elenco novo, está em parte de reformulação. Mas, vim aqui para contribuir da melhor forma possível. Jadson, boa tarde. Boa tarde. Você, agora falando um pouco sobre o papel que você desempenhava naquela equipe em termos de grupo. Era uma equipe em que as responsabilidades, as lideranças, elas eram muito divididas, não só entre os jogadores, mas também com o técnico. Dessa vez, você vê o seu papel, de certa forma, mais importante em termos de liderança. Você já se deu conta de que vai ser um dos líderes dessa equipe, uma das referências dessa equipe? Olha, aqui no Corinthians tem outros jogadores aqui no grupo que têm uma história bacana no clube, que têm também esse espírito de liderança. mas eu sei da minha parte, do que eu tenho que fazer. Eu acho que cada um tem que se esforçar, dar o seu melhor, mas eu sei da minha parte de liderança que eu vou ter também. Então, estou aqui, voltei para isso, voltei para ajudar o grupo. Não sou o salvador da pátria, mas, com certeza, a torcida pode esperar um Jadson determinado e focado nos objetivos desse ano. Jadson, aqui, na frente. Você chega num time bastante diferente daquela equipe campeã que muita gente acabou saindo você, inclusive, sem o Renato Augusto, mas tem o Fagner e alguns outros jogadores que você já conhecia no elenco. Do que você já teve de contato com o pessoal novo até agora? Como é que você imagina que vai ser a dinâmica entre vocês? Supondo, e muita gente está supondo, que você vai jogar como você jogava com o Tite, pelo trabalho do Carilli ser parecido com o Tite. Então, eu queria que você falasse qual o contato que você já teve com seus colegas, como você imagina que vai ser essa dinâmica, e se o trabalho do Carilli é realmente parecido com o do Tite. Olha, pelo que eu já bati um papo com alguns jogadores, todo mundo fala que é um grupo bacana de se trabalhar, todo mundo tem um clima muito bom. Isso aí é muito importante para quem quer conseguir vitórias, quer conseguir resultados. Então, eu estou feliz, estou esperançoso, porque são jogadores de qualidade que estão aqui. Eu acho que o importante é todos darem confiança, tanto para o grupo, quanto também para a comissão técnica, o Carilli também. É um treinador que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na época do Tite. É um cara super bacana, merece estar onde está. E eu acho que tudo que ele pegou do Tite, coisas boas, ele está trazendo para o trabalho dele. Então, eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar com bola na parte tática, estou trabalhando mais a parte física agora, mas, quando eu voltar, com certeza vou conversar com ele, e a gente vai trocar uma ideia para ver o que ele pensa, o que ele pode me usar. Jadson. Aqui, Jadson, à sua direita. Tudo bem? Beleza? Jóia, Jadson. Olhando as suas redes sociais, você fez uma publicação recentemente dizendo que, mais uma vez, vai ter que calar a boca de algumas pessoas, se referindo à sua pré-temporada. Como é que você está fisicamente e calar a boca, basicamente, de quem? E o que está te incomodando, Jadson? Não, isso aí foi uma entrevista que o doutor Joaquim Grava deu. Eu até assisti a entrevista e ele não falou na maldade. Nessa situação, mas foi uma declaração infeliz dele. Mas, depois a gente conversou, tudo, e a gente não teve problema nenhum. Acho que foi uma questão de... Porque eu não tinha nem assinado com o Corinthians ainda, ali, naquela situação. E as pessoas já estavam falando, Ah, pô, o Jadson não está em forma. Pô, mas que jogador que vem de férias? Ainda mais eu, que estou desde novembro sem atuar. Vinha treinando, mas não é da mesma forma quando você está treinando no dia a dia com jogadores. Então, isso aí acabou me irritando ali na hora. Até falei com o meu assessor, Serginho. Acabei colocando lá. Mas, algumas pessoas, às vezes, fazem alguns comentários maldosos. Então, pegou ali a entrevista do doutor Joaquim Grava, pegou um trecho e colocou lá. Então, fiquei chateado e por isso postei. Mas, sempre tratei todos os jornalistas, todo mundo muito bem. Abri a porta da minha casa para fazer matéria, coisa que eu não fazia. E sempre tive, mesmo com as críticas, eu sempre respeitei as críticas no momento. E trabalhei em cima disso para poder melhorar. Então, ali no texto, às vezes, eu acabei generalizando um pouco. Então, é para deixar bem claro, algumas pessoas. E, às vezes, algumas pessoas também, as pessoas que, às vezes, se sentiram ofendidas, só tem que pedir desculpa porque não é para todo mundo. É para algumas pessoas que, às vezes, acabou pegando alguns comentários ali. Mas, isso aí faz parte. Então, é guia a cabeça, continuar trabalhando e mostrar meu futebol novamente. Jadson, aqui atrás. Você pode falar um pouquinho sobre esse trabalho que você vai realizar durante esse mês de trabalho físico? E, também, você é um jogador experiente, mas ainda tem uma ansiedade, assim, nesse período de voltar a jogar? Olha, estou há algum tempo parado. Acho que o importante é ter uma base de treinamento para depois não acontecer lesões durante a temporada. Então, já conversei já com a comissão técnica. Eles estão fazendo um trabalho especial, mas eu estou treinando dois períodos, desde quando eu cheguei, que eu assinei. E estou me esforçando ao máximo. Agora, a questão de quanto tempo vai demorar, isso aí vai depender muito da forma que estiver evoluindo as coisas. Espero que seja o mais rápido possível. Por mim, pela vontade. Eu já ia para o jogo amanhã, mas eu sei que as condições físicas não são as melhores. O Jadson, aqui, olha. Na sua primeira passagem pelo Corinthians, demorou um pouquinho para você realmente pegar a sua forma, melhor forma. Nessa volta, você acha que você vai logo, que vestir a camisa do Corinthians, voltar realmente na sua boa forma física, jogando bem? Ou vai ter que demorar um pouquinho, ainda mais que um novo técnico? Olha, eu estou me esforçando dentro dos treinamentos e também fora. Então, eu acho que dar uma previsão é difícil. Mas eu quero estar atuando, eu quero estar treinando na parte tática, junto com meus companheiros, o mais breve possível. Então, eu acho que a questão do comprometimento com o grupo, com a comissão, com a instituição que confiou no meu trabalho, eu estou me esforçando da melhor maneira. Ô, Jadson, boa tarde. A história recente mostra, aqui mesmo no Corinthians, que a segunda passagem de alguns atletas nem sempre tem o mesmo sucesso da primeira passagem. Foi assim com o Elias, que acabou sendo campeão brasileiro, mas não era titular absoluto. E o Christian está aí, nem inscrito para o Campeonato Paulista foi. Para você, é um desafio maior, realmente, essa segunda passagem? É mais complicado? Olha, eu acho que pela imagem que eu deixei em 2015, pelo título, acho que a torcida está esperançosa, está querendo, acho, ver o meu futebol que eu mostrei em 2015. Eu acho que em 2015 foi um ano especial para mim, para o grupo. Então, nesse ano que eu voltei, vai ser um desafio. Então, vou me entregar nos treinamentos, nos jogos, para ter o melhor desempenho possível e dar alegria para a torcida. Já, Edson, aqui à sua esquerda, de novo. Em certo momento da sua negociação, chegou a ser noticiado que você teria pedido luvas de 10 milhões, salário de 630 mil e a torcida teria se revoltado nesse momento. Chegou uma outra informação que também você nunca pediu esses valores. De fato, isso chegou a ser pedido ou não? Cara, a questão da negociação, as pessoas, às vezes, saem algumas notícias e tal, e, às vezes, nem são verdadeiras. Então, nesse momento que eu acabei vendo essas notícias, eu preferi ficar quieto, esperar terminar tudo. Mas são coisas de negociações. Eu acho que cada atleta tem o seu valor e eu tenho o meu valor. Meu empresário, em nenhum momento, ele chegou a falar sobre isso daí, de valores. Não sei de onde que saiu isso daí. Mas pode ter certeza que eu abri mão de dinheiro para voltar para o Corinthians. Então, era uma vontade minha, ele já sabia disso. Então, voltei e estou feliz aqui. Agora, é focar no trabalho. Já vou dar as boas-vindas para o Jadson de volta para o futebol brasileiro. A gente queria saber de você, desse retorno mesmo, o torcedor está ansioso. O médico Joaquim Grava disse que, quando você voltou, há uma semana atrás, que estava com 4 quilos acima. E também disse que a previsão seria de um mês para esse retorno. Queria saber em que ponto você está desse recondicionamento e quando o torcedor pode esperar de volta vestindo a camisa do Corinthians na arena. É, que nem eu disse aqui, agora, venho desde novembro sem atuar. Eu acho que todo jogador acaba ganhando um pouco nas férias, não fica em forma. Isso aí é normal. Agora a torcida pode ter total confiança que eu vou me esforçar o máximo dentro e fora de campo para ganhar minha forma física o mais rápido possível. Eu acho que a questão de tempo, de quilos, isso aí é irrelevante. Eu acho que o importante é estar bem, treinando bem, que isso aí, daqui a pouco eu estou em forma, estou com meus companheiros, estou ajudando o Corinthians. Então, eu estou com esse pensamento agora. Jadson, por favor. Com o seu retorno, o Corinthians volta de uma opção para jogadas de falta, de bola parada. O último gol de falta foi seu, inclusive, antes de você ir para a China. E agora também tem o Felipe Bastos aqui, que é um jogador que também tem essa característica. Como é que você vê essa questão? Estou com saudade de fazer gol de falta aqui? Olha, acho que foi naquele ano, acho que eu fiz alguns gols de falta na Libertadores, acho que no Brasileiro. Foi um ano importante para mim. Eu não sei o que o Carilli está pensando, que nem eu disse, eu não tive ainda uma conversa com ele dentro de campo. Mas ele sabe das minhas qualidades, ele trabalhou comigo, eu trabalhei com ele. Então, eu estou aqui para ajudar da melhor forma possível. O Felipe Bastos também bate bem na bola. E o importante é a gente encontrar uma solução para ganhar mais uma opção aí nas bolas aéreas, para que a gente possa ter perigo de gols também. Jadson, aqui de novo, a gente está ao vivo no Donos da Bola. E eu queria saber de você, de novo, por favor, sobre essa questão de exercer liderança no grupo. Na primeira passagem foi um pouco diferente, como a colega já falou, você dividia a liderança com outros jogadores do grupo. E agora você chega com uma grande expectativa de liderar essa equipe. Olha, que nem eu disse, eu acho que cada jogador tem o seu compromisso, tem que dar a sua parte dentro de campo, no trabalho. Eu sei da minha responsabilidade nessa volta. Estou confiante, estou querendo me preparar bem para poder atuar em alto nível, novamente. Então, aqui no Corinthians tem outros jogadores também que têm bagagem, como o Cássio, Danilo, Fagner também. Então, esses jogadores podem ajudar no grupo a ganhar uma cara, a ganhar uma forma. E eu estou aqui para ajudar também da melhor forma possível. Jadson, aqui atrás, por favor. 99,9% dos jornalistas apontam o Palmeiras pelo elenco como favorito a ganhar todos os títulos. E muitos colocam o Corinthians só como a quarta força do Estado, atrás do Santos, até do São Paulo. Como que você enxerga isso? Você concorda que o Corinthians só é a quarta força? E se o Palmeiras é favorito mesmo? Na minha opinião, acho que o Corinthians, em qualquer campeonato que entra, é favorito. Acho que pelo peso da camisa, pela história, acho que quando a bola começa a rolar, acho que não tem favoritismo. Acho que vale muito da força de vontade, do comprometimento, da entrega dos jogadores dentro de campo. Então, eu acho que quando a gente tiver jogos importantes, clássicos, eu acho que o jogador é importante colocar a bunda no chão, dar carrinho. Eu acho que é através disso daí que vem os resultados e vem as vitórias. Jadson, duas numa, tá? Por que você perdeu espaço na China? E se existe algum tipo de gatilho no seu contrato, por produtividade, para você renová-lo automaticamente em uma terceira temporada? Olha, eu não perdi prestígio nenhum lá na China. Saí de lá campeão, o objetivo que eu tinha lá era subir a equipe. Nós subimos a equipe, só que na China muda muito rápido as coisas. Os caras contratam jogador no ano, daqui a pouco no outro ano, para você ver, Luiz Fabiano artilheiro do campeonato, campeão. E os caras estão querendo rescindir. É a tradição deles lá, fazer o quê? Então, isso aí foi até bom para mim, porque eu queria voltar mesmo para o Brasil e para o Corinthians. Então, eu tenho que agradecer muito eles, não tenho nada contra eles. E agora focar no meu trabalho aqui. Não, não tem nada sobre isso daí. A gente, com o Corinthians, a gente acertou dois anos e eu vou dar o meu melhor nesses dois anos aqui, porque era a minha vontade, que nem eu disse, voltar. Então, isso aí pesou bastante. Jadson, aqui no fundo. Na sua primeira passagem, você até brincava que em toda a coletiva te perguntavam sobre o pato, aquela comparação por conta da troca, né? Sempre haver essa comparação. E eu imagino que nessa passagem, a principal comparação vai ser com o que você desempenhou em 2015, praticamente, seu auge. Qual comparação que você acha que é mais difícil com outro jogador, a consigo mesmo, no melhor momento da carreira? Olha, em 2015, o elenco era um elenco de qualidade também como esse, só que nós recebemos críticas também no começo do ano. Saímos do Paulista, saímos também da Copa do Brasil. Libertadores, nós saímos e as críticas vieram. Só que com o trabalho, acho que todo mundo, com um grupo bom, todo mundo se fechou. Eu acho que terminou um ano brilhante, porque a equipe ganhou confiança depois, né? Então, acho que com esse grupo aí, às vezes acabo ouvindo algumas coisas, as críticas também estão um pouco, eu acho que um pouco exageradas. Mas é que nem eu disse, né? A gente recebeu críticas no começo daquele ano. Eu acho que como o grupo aqui também é bom, a gente tem tudo para dar a volta por cima e conseguir bons resultados, e dar alegria para a torcida também. Eu acho que, que nem eu disse, eu acho que é importante o comprometimento do grupo, de todos os jogadores dentro de campo. O Jadson, aqui. O Jadson, esse seu retorno ao Brasil também, de alguma forma, desperta em você, novamente, ok, que você é um jogador e, de repente, isso nunca ficou de lado. O desejo de voltar à seleção brasileira e contite um técnico que te conhece bem. Mesmo com a idade que você está, você acredita que ainda tem espaço? A Rússia pode ser algo não tão distante para você, impossível para você? Olha, a seleção brasileira tem muitos jogadores de qualidade. O Tite conseguiu ajeitar a seleção pelo trabalho dele, pela forma que ele trabalha, merecidamente. Ele é merecedor. Agora, primeiro, eu tenho que voltar a atuar, voltar a atuar, mostrar meu futebol dentro de campo, para chamar atenção. Mas isso aí é só o tempo de irar, né? Então, eu estou focado agora no Corinthians, ficar bem fisicamente e voltar o mais rápido possível. Oi, Jadson, boa tarde. Voltando a falar das bolas paradas, o último gol faz 19, fez... Ontem, competou 19 meses, segundo o marco, um gol de falta. A gente viu o Felipe Bastos treinando falta aqui. Eu queria saber de você, como era a sua rotina em 2015, para você ir tão bem nessas bolas paradas? E o que você acha da escassez de gols de falta, em modo geral, no futebol brasileiro? Em 2015, o Tite cobrava muito, né? A questão das cobranças de falta depois dos treinamentos, às vezes não era uma coisa exagerada, né? Mas, tipo, pegavam umas 10 bolas de cada lado ali só para pegar a batida. Então, ele enfatizava muito isso daí depois dos treinamentos. Isso aí ajudou bastante, né? Então, eu carrego isso aí junto comigo, como experiência. E, com certeza, quando eu voltar a treinar, vou praticar para quando chegar no jogo, estar bem, né? E também tem que chamar o Felipe Bastos, outros jogadores também que batem bem na bola, para ajudar. Eu acho que a questão de não sair gol de falta, eu acho que, às vezes, a barreira acaba andando um pouquinho, assaltando ali e acaba dificultando um pouco. Então, às vezes, acaba dificultando para o batedor. É, mas eu acho que é questão de treinamento e eu acho que também dom de cada jogador. Já, só que bom retorno para você, sucesso. Essa é a sua segunda passagem com a camisa do Corinthians. Você ouviu aí de alguns colegas de profissão aí, jornalistas, que você vem para ser um dos líderes do grupo. Eu acredito que, na visão do torcedor, você vem para ser mais o salvador da pátria, né? Porque o torcedor contava muito com o seu retorno. Mas, porém, uma coisa que pode ser decepcionante para o torcedor é o fato de você precisar de um tempo para se recuperar. E, justamente, contra dois rivais que se reforçaram, pode ser que você fique fora, até por conta de você precisar se recondicionar. Isso também acaba frustrando você, caso você não esteja pronto para enfrentar Palmeiras e Santos em clássicos importantes para o Corinthians. E uma outra pergunta, eu já vou até engatirar, né? Você que voltou da China recentemente, e hoje você vê muita migração de jogadores para a China. O que você diria para um jovem jogador que hoje está no Corinthians, se ele recebesse uma proposta para a China? Você incentivaria ele ou você recomendaria que ele ficasse mais um pouco antes de se transferir para a China? Olha, agora eu me perdi. Essa pergunta foi muito longa, cara. Olha, dá para repetir? Ficar fora dos dois clássicos por conta da sua recuperação para se recondicionar, vai ser decepcionante para a torcedora que contava com você nesses clássicos, por você vir como um salvador da paz. Isso também acaba te decepcionando também? Então, é que nem eu disse, a minha vontade era estar atuando, né? Mas, como a parte física não está ideal, eu acho que o importante é ficar bem para evitar lesões durante o ano, porque são muitos jogos. Tenho que pedir a compreensão da torcida, porque eu venho desde novembro parado, mas que nem eu disse, o meu foco, a minha determinação, a minha entrega vai ser a melhor possível. Espero estar atuando o mais rápido possível. Eu acho que a questão de ser o salvador da pátria, eu sei da minha responsabilidade, de ajudar o clube, meus companheiros, mas cada um tem que saber a sua também. Então, o importante é todo mundo estar unido, se fechar e trabalhar. É a melhor forma aí de conseguir os resultados. Oi, Jadson, aqui. Você já deu uma olhadinha, obviamente, no elenco atual. E vem à cabeça um pouco aquele 4-1-4-1 do Tite, em que você tinha uma função muito específica e que deu muito certo. Inclusive, número de assistências, número de gols e tal. Você já olhou para os seus colegas hoje, Marloni, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Felipe Bastos, e pensou, esse time é capaz de reproduzir um 4-1-4-1 tão eficiente, como é que eu me encaixaria? Ou é o tipo de esquema e de jogo que você só vai ver lá atrás mesmo, hoje é de fato, taticamente, um novo Corinthians? É, que nem eu disse, não dá para comparar com os jogadores que estavam em 2015. Mas são jogadores de qualidade, jogadores que podem ajudar. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que vai muito de cada jogador, que nem eu falei, da entrega, da forma que um vai ajudar o outro dentro de campo. Então, eu vim para cá para ajudar e falar como eles são mais jovens, tentar falar com eles também. Mas, eu acho que o trabalho é a melhor forma de conseguir os resultados. Então, tomara que todos estejam focados para a gente conseguir as vitórias. Adson, por favor. Existe uma expectativa muito grande do torcedor em relação ao número da sua camisa. A gente está vendo que você está usando uma camisa sem número e isso pode acabar amanhã. Você usou a camisa 10 na primeira passagem, você faz questão de usar ela de novo? Essa é a camisa que você vai usar em 2017? Olha, sendo bem sincero, em todos os clubes que eu atuei no Brasil, eu sempre joguei com a 10. Só que isso aí é uma decisão do clube, do Corinthians. Eles não me passaram ainda a numeração que eu vou usar. Eu também estou ansioso para saber. Mas, estou aqui para ajudar o grupo e, independente do número da camisa, vou dar o meu melhor e vou tentar ajudar o Corinthians a conseguir as vitórias. Jadson, amanhã, imagino que deva ser um dia especial para você, esse reencontro com a torcida. Vai ser uma festa bonita. No horário, sábado, 9 da noite, o pessoal vai ter que optar. Ou ir para Itaquera, ou para o sertanejão, para o pagode, para o vale-fã, que é onde gosta. Ainda mais na crise, fica caro. Eu queria que você usasse o teu charme, a tua simpatia aí, para chamar o torcedor para trocar. As gatas para trocar o pagodão, os parças para trocar o sertanejo, para ver o Corinthians e a festa do Jadson amanhã. Cara, os caras têm que ser guerreiros, né? Porque eu estava olhando ali, até brinquei com a rapaziada ali. Falei que o pôster de 2015 era bem mais bonito que se saísse um aqui, né? Porque os caras estão derrubadinhos, né? Não, tinha, pô. Brincadeira, você está vendo um aqui, cara. Não, brincadeira. Não, mas tirando a brincadeira, eu acho que vai ser muito importante, sempre foi importante a torcida do Corinthians prestigiar os jogos, ajudar a equipe. Sempre foi o 12º jogador, então eu acho que vai ser bacana, vai ser minha apresentação lá também. Mas o mais importante vai ser ajudar o grupo, os meus companheiros a conseguir a vitória. Eu vou estar lá na torcida também. Tomara que vocês aí larguem essa noite de sábado, a baladinha, e vá lá prestigiar o nosso timão, tá bom? Valeu, Jadson. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.